Música Muita gente no primeiro dia de novembro Graças a Deus, começa uma noite maravilhosa A festa do Bom Jesus de Iguape Convida o povo do bairro Ribeira, o povo paulista O povo brasileiro que vem aqui na segunda romaria do estado A festa do Bom Jesus de Iguape começa com alegria É o cálculo de mais ou menos umas 250 mil pessoas que passarão por aqui nesses dias Do dia 28 de julho até 10 de agosto Porque a festa vai até dia 6 que é o dia do padroeiro Mas como pega o fim de semana até 10 de agosto A estimativa é de 150 a 250 mil pessoas Muito legal, inclusive vocês estão vendo nas imagens agora A igreja está super lotada, são muitos fiéis presentes E inclusive o prefeito da cidade de Iguape, o Tony Ribeiro Ele agradece a presença de todos no primeiro dia de novembro Que continuem vindo, não é isso prefeito? Sim, estamos aqui de braços abertos que nem o Cristo Redentor É uma alegria receber os romeiros E pelo terceiro ano consecutivo nós não cobramos a entrada dos ônibus de turismo religioso Então graças a Deus é muito importante Porque a questão da não cobrança está crescendo cada vez mais cada ano que passa A vinda de romeiros junto ao nosso bom Jesus aqui Nós temos hoje uma praça de alimentação E esse ano nós estamos colocando música ao vivo exclusivamente com músicos de Guapense Barulhosizando nossos músicos e do Vale do Ribeiro Mas a grada está mais com músicos de Guapense É MPB, é sertanejo, é samba, é o pagode, é o sertanejo universitário Então hoje é um atrativo E pelo segundo ano consecutivo também nós colocamos um trenzinho Na cidade para também agradar as crianças Porque o pai e a mãe estão aqui fazendo sua oração Mas também a criança precisa do entretenimento Então nós conseguimos trazer um trenzinho melhor do que no ano passado, graças a Deus É isso aí, então tem trenzinho, então tem a praça de alimentação Tem a praça com muita coisa para você Passear pela praça Venha fazer sua oração Seja devoto de bom Jesus de Guapense E aguardamos você aqui junto com a gente aí nesses dias de novena, não é isso prefeito? É isso aí, então estamos aqui meus amigos, aguardando vocês Começou hoje, 28 de julho, vai até 10 de agosto Venham, vocês são muito bem recebidos na nossa terra E o nosso povo aqui com o sorriso estampado De braços abertos, como eu já falei, como o Cristo Redentor Venha para a Iguape Além da nossa festa religiosa Nós temos aqui mais de 160 barracas A gastronomia de vários municípios E a praça de alimentação, como eu já falei para vocês Com música ao vivo, com música iguapense da Barra do Ribeira Prestigiando e engrandecendo a festa do bom Jesus de Iguape Música